Milhares de muçulmanos chiítas iraquianos participam esta terça-feira nas celebrações religiosas da Ashur à comemoração da morte do neto do profeta Maomé na Batalha de Kerbala no ano 680 a.C. O ritual que está na origem das divisões entre sunitas e chiítas decorre sob fortes medidas de segurança junto à mosquita do imã Usain em Kerbala, quando os chiítas foram alvo de vários ataques por parte dos combatentes sunitas do Estado de Islâmico nos últimos meses. As comemorações decorreram até agora sem incidentes, tanto na cidade santa de Kerbala como em Suleimania, em território do Kurdistão iraquiano. Na cidade, as celebrações contam com a participação de centenas de refugiados chiítas que escaparam nos últimos meses ao avanço do grupo islamita.